Nem deu pra conhecer muito de cada um. A maioria aqui ainda nem sabe o nome de todo mundo. Foi muito pouco tempo. Ou será que já foi suficiente? Se a primeira eliminação sempre é a mais temida porque a pessoa não teve tempo de mostrar o que queria, agora mais ainda porque tudo foi mais rápido. Além disso, vocês estão estreando o novo sistema de votação. É a primeira eliminação com um voto único por CPF, dividindo o peso com o voto da torcida. E olha como um paredão, logo o primeiro paredão, pode ter tanto simbolismo. Lembram como a Giovanna entrou no BBB? Restava apenas uma vaga. E quem confirmou a realização do sonho da Giovanna foi exatamente o Michael, que foi ao púlpito naquela dinâmica do primeiro dia e disse Um sonho nunca morre. Vem pra cá, Giovanna. Lembram? E agora cá estão os dois, adversários no primeiro paredão. E aí aquele momento tão emocionante que certamente vai ficar pra sempre na memória dos dois, que poderia gerar uma conexão tão bacana entre eles. Agora um pode ajudar a acabar com o sonho do outro. E a Giovanna ainda com o pé quebrado. Ou os dois podem sobreviver. Se a eliminada foi Yasmin. Aliás, Yasmin que foi a escolha do Michael pra formar o paredão. Aí a curiosidade é outra. Imagina a Yasmin saindo do programa hoje, sabendo que se tivesse votado com mais atenção, talvez nem no paredão estivesse. E aí não viveria essa dor, essa apreensão, o medo de sair do BBB tão cedo, antes de ter o tempo que ela queria pra cumprir seu objetivo inicial. Mostrar quem ela é de verdade e não o que as fofocas dizem. Quem sai hoje, talvez saia sem entender por quê. Fez alguma coisa? Nem sabe que fez. Ou talvez, no fundo, seja apenas pelo seu jeito mesmo. Às vezes, no BBB, a casa toda tem uma opinião sobre determinado jogador e aqui fora pensa um contrário. Não chega a ser o caso agora. Um sonho às vezes morre sim. Vem pra cá, Michael. A Nanda fez uma escolha. Mudar. Baixar o tom. Quando teve um dia de fúria lá atrás, logo se arrependeu. Puxou o freio de mão. E aí um dia desses, quando tava todo mundo em pânico, era ela a pessoa mais tranquila. Como se saboreasse as vantagens de ser invisível. Será que não foi exatamente lá atrás o seu melhor momento? Voltando do paredão e etc. A Bia também fez uma escolha. Não mudar. A alegria dela é assim. E ponto. Isso continua sendo motivo para suas defesas e para os ataques dos adversários. Mas que história sem fim. Esse tem que ser o enredo da Bia até o último dia dela na casa? Quem fez a escolha errada? Ou mais errada, estava aquela que nem escolha teve. O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é pra correr ou morrer, corra. Não fique à espera de um milagre porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando. É questão de honra. Para fazer a travessia desses 100 dias e na chegada sentir o sabor da vitória, diga, com licença, eu vou à luta. Não sei se vocês perceberam, mas este é menos um discurso e mais um réquiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveram momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher. Uma mente brilhante. Coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela. Principalmente para quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates. A gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda. Aliás, como é que vocês sabem quem é forte? Que elementos vocês têm para avaliar a força de cada um nesse jogo? A avaliação pessoal sobre o jeito de cada um? Sobre as atitudes de cada um? Como garantir que essa análise não está enviesada? A opinião aí de dentro pode ser o contrário da opinião aqui de fora. O que você vê como qualidade? Aqui estão vendo como motivo para te eliminar. Aquilo que você corrigiu porque considerava problema, aqui fora era visto como virtude. O que realmente precisava ser corrigido, você não corrigiu. Quem está forte? Dá para estabelecer um critério objetivo, tipo voltar do paredão? Mas até domingo, mais da metade dessa casa nunca tinha ido para o paredão. Então, como avaliar as forças entre essas 17 pessoas? Como avaliar a força desses três estreantes no paredão? Você tem uma história linda. História de uma pessoa batalhadora, incansável, orgulho de tanta gente, que veio aqui em busca do melhor para a sua família. Ninguém questiona os seus méritos fora dessa casa. Mas o que vence um paredão é o que você faz dentro dessa casa. Pode ter certeza que vai ter muita gente lamentando esse resultado. Muita gente mesmo. Só quem não pode se lamentar é você. na busca pela melhor maneira de agir dentro desse jogo, você corre o risco de se preocupar demais com algo que não faz diferença. Ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e, na verdade, a sua força. Mas não a mente. Aí dentro você não tem como saber. Nunca é possível ter certeza se você está entregando uma coisa e as pessoas estão querendo outra coisa. A solução para vocês é fazer como nos ensinou o mestre de Javan. Quando é assim, deixa a vida do coração. Quem sai hoje é você, Anny. Meu Deus do céu!